I think you and my fans Fez demais o Guizão, hein? Vem chute de longe, o Valença bateu! Gol do Jaraguá! Valença, ele que tem um dos chutes mais fortes do Brasil Fala rolada pra trás, ele chega batendo de prima Conta com desvio E ela passa entre as canetas do David O Jaraguá faz 1x0 no clássico Jaraguá 1, Barbosa 0 Assina Valença, vai! Assina que o gol é seu! Vai se mandando o Galo pelo lado direito Ele trava, puxa pra canhota, ameaçou bater Arrumou, deu de bico Sobrou pro Valença De bico! Gol! Gol do Jaraguá! E de novo ele Valença de biquinho Veja de novo O passe do Galo, o chute do Yuri No bate-rebate, ele arruma Deu tempo de arrumar, pensar e de bico jogar na gaveta O Jaraguá amplia Marca o segundo Valença de novo Assina Valença Assina que o gol é seu! 2x0 o Marcelo Rodrigues Aí o Felipe Valério Vai pra cima Bate pro gol Desvio do Denner! Gol! Do Carlos Barbosa! Denner Chute cruzado do Felipe Valério Ele pisa, vai pra cima Acredita Canhotinha O Denner joga pro gol Empurra pra rede E diminui 2x0 o Jaraguá 1x0 o Carlos Barbosa Denner Assina Denner Bateu o Alemão! Gol! Do Jaraguá! Alemão Chegou emendando Batendo de primeira Na cobrança do Alvin De chapa na bola! O David sentiu Só o ventinho Alemão Número 51 Amplia pro Jaraguá Acha! 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 Obrigado.